Os queijos das Astúrias foram os convidados especiais da edição deste ano da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. Na província espanhola existem cerca de 40 variedades diferentes de queijos. O Principado de Astúrias tem mais de 40 tipos de queijos diferentes, de os quais 5 têm denominação de origem protegido. Aprovechando a invitação, temos traído a dois deles e esperemos que nos próximos anos sigamos tendo. Esperemos contar com o queso Serra da Estrela em Astúrias no próximo ano. Obviamente nos mercados, na España está o regional, o nacional e o extranjero. Há muita exportação. O queso asturiano se valora muito. É um queso muito reconhecido na España, igual que na Serra aqui em Portugal. E se forma parte das exportações agroalimentárias asturianas. Este somos dois queserias com denominação de origem. Era um queso muito antigo que estava desaparecendo e temos recuperado a tradição para que não se perda. O queso que se fez toda a mesma hora. E agora há mais gente fabricando? Agora há mais gente. Agora somos três queserias. Sempre houve uma, nós abrimos há dois anos e agora há aberto outra queseria. Então este queso já não vai desaparecer. É um queso de vaca, um queso feito com uma cuajada lástica. O que conlleva um cuajado de 14 a 15 horas moldeado a mão, desmorado em seus moldes e logo desmoldeado todo a mão e salado a mão. Temos duas variedades de queso. Uma é o afogado de pito blanco e outra é o afogado de pito roxo ou vermelho. A característica que tem, a diferença que tem de um ao outro, é que ao vermelho se lhe añade pimentão dulce e pimentão picante. A Astúria mostrou os seus melhores queijos na festa do queijo Serra da Estrela em Oliveira do Hospital.